Olá, muito bom dia Manaus, muito bom dia meu estado do Amazonas, sejam todos bem-vindos aqui a TV em Tempo, eu sou Márcio Paz Barreto e a partir de hoje estaremos juntos todos os dias a partir das 6 horas da manhã aqui no 6 horas notícias, olha só, fica ligado aí porque a gente está começando um programa diferente, a gente está começando um programa para que você saia de casa sempre bem informado, vamos falar de vários assuntos, vamos falar de trânsito, vamos falar de prestação de serviço, vamos falar principalmente das notícias, dos fatos que aconteceram nas últimas 24 horas, nesse caso hoje, segunda-feira, vamos falar das, vamos falar das, de tudo que aconteceu durante o fim de semana e eu quero a sua participação, sua participação comigo aqui no 9, qual é minha diretora, que eu estou com um probleminha aqui de vista, 993276649, 993276649, ó, eu costumo dizer o seguinte, para a gente interagir e você ter um canal de denúncia, mostrar como é que está a situação na sua rua, no seu bairro, o que está tirando a paz e o sossego dos moradores, você pode gravar um vídeo, pode mandar uma foto, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, que a gente mostra aqui no programa, tá bom? E olha, a gente começa o programa falando do maior aeroporto da região norte do país, nós vamos mostrar os bastidores do aeroporto internacional Eduardo Gomes, que vive em uma intensa batalha contra o crime organizado, traz aqui na tela. Você está vendo aí, você está vendo imagens aí de uma reportagem exclusiva que a equipe de jornalismo na TV em Tempo fez. Após um ano de sofrimento pelo desaparecimento do adolescente, Rainer, Gonçalves, familiares, realizam o sepultamento do jovem de 15 anos, que teria morrido na praia da Ponta Negra. E mais, vamos trazer imagens do trânsito ao vivo aqui da nossa cidade, inclusive, vamos começar falando do trânsito, né? Porque o trânsito começa a sofrer a nova alteração nessa segunda-feira, né? A partir das 9 horas da manhã, no trecho da Pará e João Valério, você está vendo imagens ao vivo da nossa equipe de reportagem, tá certo? Vamos ficar sabendo como é que o trânsito vai fluir com a nossa querida Samara Maciel. Já, já a gente volta a falar com ela, né? Ela está ao vivo lá, né? Tá? Ela está ao vivo lá. Já, já a gente chama ela para falar do trânsito? Legal. Beleza. Bom, vamos começar o programa falando de quê, minha diretora? Vamos falar de quê? Do trânsito? Vamos chamar a Samara? Vamos chamar a Samara, então. Chama a Samara aí para mim. Samara Maciel ao vivo, lá direto da Avenida Constantino Nery, onde o trânsito começa a ter alterações. Está aqui? Fala com ela aqui. Pronto. Samara Maciel está lá na Avenida Constantino Nery, onde o trânsito vai sofrer alteração a partir das 9 horas da manhã de hoje. Oi, Márcio. Bom dia. Muito bom dia para você que está em casa acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Primeiramente, eu quero te dar boas-vindas a Márcio, aqui é o nosso programa matinal do canal do SBT. Seja muito bem-vindo à equipe aqui do 6 Horas Notícias, viu? Olha para você que está em casa e ainda não saiu para o trabalho, para a escola, para a faculdade, vai ter alteração de trânsito aqui na Avenida Constantino Nery. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, ó. Esse lado que é liberado, tanto sentido bairro, centro, ele vai ser transferido aqui para esse outro lado, dessa outra via da Avenida Constantino Nery. Samara, vai mudar alguma coisa? Vai fechar alguma rua? Não. A circulação, ela não muda. A única coisa que vai mudar mesmo vai ser a transferência de uma rua para a outra. A circulação continua a mesma. E uma novidade, Márcio, é que talvez um trecho ali da Avenida Pará e de João Valério Pará seja liberado para que as pessoas possam fazer a travessia da Adjalma para Constantino Nery. Daqui a pouco a gente também traz mais informações sobre trânsito, mas lá da Zona Leste de Manaus, porque também vai ter uma alteração ali próximo à bola do Armando Mendes, viu? Volto com você. Legal, Samara. Agora 6 horas e 14 minutos. Já, já a gente volta a falar com a Samara, porque o trânsito começa a ficar mais intenso. Já, já. A partir das 7 horas, 6 e meia, 7 horas, o trânsito começa a ficar mais intenso. Então fica muito atento, porque já, já a gente volta a falar. Calma, que já está começando o programa e você vai ficar bem informado com o trânsito. Olha só. Maria Mãe da Amazônia e dos Povos da Floresta. Foi o tema de um evento da Igreja Católica que começou no dia 29 de novembro e encerrou neste domingo, no dia de Nossa Senhora da Conceição, na Igreja da Matriz, que fica no centro da capital. Vamos acompanhar a reportagem. A Catedral Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Igreja da Matriz, recebeu muitos fiéis neste domingo para a procissão da Padroeira do Amazonas. O som que saía dos sinos foi o ponto de partida para que os fiéis celebrassem a devoção à Santa. Ela foi levada neste andor, pelas ruas do centro, no meio deste rio de gente. Esse aqui é o calor humano que a gente sente todos os anos, nessa procissão maravilhosa. E a missão já está sendo repassada para os pequenos. Achando legal, né? Primeira vez. E no meio da multidão estava a Tânia, que com jeito tímido olhava para a Santa e com as lágrimas veio o agradecimento pela vida da filha. As lágrimas não são tristezas, são alegrias. Mais de 100 padres participaram da procissão em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, com uma presença também marcante, onde os fiéis ficaram muito emocionados, que é a do Dom Sérgio, que veio participar dessa homenagem. E se diz também muito emocionado em poder estar aqui, junto com todos os fiéis. Ele contou com ajuda para percorrer a procissão. No próximo ano, entrega o cargo de arcebispo por estar com problemas de saúde. O carro de som também parou nessa escola para pedir um minuto de silêncio, em homenagem a Humberto Peixoto, que trabalhava na Caritas Arquidiocesana, como assessor das mulheres indígenas. Ele foi morto no último dia, 2 de dezembro. Muita emoção ao passarem na frente da igreja de São Sebastião. As crianças estavam vestidas de anjos e jogavam pétalas de flores para saudar a santa. Essa senhora de 99 anos fez todo o percurso. Sempre foi importante. Desde que eu era criança, minha mãe sempre não faltou. E eu com ela. Já era noite, quando os fiéis chegaram nesse palco montado na esquina da 7 de setembro com Eduardo Ribeiro, onde foi realizada uma missa campal. Mais um ano, onde eles mostram o amor e a fé pela padroeira do estado do Amazonas. Agora me traz imagem aqui de um acidente que aconteceu. Um acidente que aconteceu nesse domingo durante uma forte chuva. Cadê? Temos imagens aí? Inclusive, quem esteve lá, teve lá, foi a Patrícia de Paula, que esteve lá acompanhando a situação desse acidente, que deixou uma pessoa presa nas Ferraz. Me traz aqui a reportagem. Exatamente. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, em pleno feriado. O rapaz aparenta ter aí 21 anos. E há informações que, por conta da forte chuva que caiu em Manaus, foi aí a causa do acidente. Ele colidiu com o poste e ficou preso às ferragens do carro. Por isso, o corpo de bombeiros foi acionado e também acionou uma equipe para fazer a retirada do rapaz exatamente desse carro. O trânsito ficou lento no local e foi necessário até que fizesse um desvio para que as pessoas não ficassem interditadas nesse trecho que vocês estão vendo nesse momento pelas fotos. Agora, aguardamos para saber o que aconteceu com esse rapaz, a situação que ele se encontra nesse momento, porque ele foi lesionado exatamente aí nesse acidente, que foi considerado um pouco grave. Voltamos com vocês ao estúdio. Obrigado, Patrícia. E olha só, ainda nesse fim de semana, mais de 2 mil pescadores de Itacoatiara receberam a visita do vice-governador Carlos Almeida. O encontro aconteceu para ouvir demandas e anunciar as possibilidades de acesso da categoria às linhas de financiamento. O Alex Costa esteve lá em Itacoatiara e traz os detalhes aqui na tela. O setor pesqueiro emprega cerca de 100 mil pessoas na região do Baixo e Médio Amazonas. Por aqui, pescadores dependem do rio para sobreviver e retiram o sustento da família do comércio de pescados. Depois de passar a madrugada pescando, Edmar assume uma banca no mercado municipal de Itacoatiara. Ele é o terceiro de uma geração de pescadores. Tem que valorizar sempre, por causa que é nesse meio do peixe que a gente sobrevive para assentar a nossa família. A pesca é a principal atividade econômica em Itacoatiara. Apesar disso, os pescadores ainda encontram muitas dificuldades para desempenhar a função. Eles cobram, por exemplo, a instalação de uma fábrica de gelo para ajudar a manter o pescado conservado. Tendo uma fábrica para sair um gelo mais barato, é melhor para a gente, entendeu? Porque aí pode até sobrar uma renda a mais para nós. Neste sábado, uma comitiva do governo do Amazonas, liderada pelo vice-governador Carlos Almeida, esteve em Itacoatiara. Lideranças locais aguardam a liberação de verbas de incentivo e fomento ao setor primário. Essa fábrica de gelo nós podemos adquirir através de uma emenda impositiva dos deputados estaduais, liberados pelo governo do estado, para vir para o nosso município. Não é financiado, é doado pelo governo do estado e assim ajudando o nosso pescador a ter um gelo mais barato. Parlamentares da Assembleia Legislativa acompanharam a solenidade e ressaltaram a importância do investimento. É uma iniciativa extremamente importante para o município de Itacoatiara, para todos os pescadores do município de Itacoatiara e mostra o compromisso do governo do estado, que no primeiro ano está indo aos municípios, está ouvindo a população e está trabalhando para desenvolver a região. O vice-governador do Amazonas falou da preocupação do executivo com os interiores e prometeu total apoio às demandas da categoria pesqueira. Está aqui, direto com os pescadores, significa a preocupação e a demonstração clara do governo do estado do Amazonas no investimento e no fomento à produção, quem merece atenção. Itacoatiara tem hoje quase 120 mil habitantes. A grande maioria da população vive da pesca artesanal e da agricultura, as duas principais atividades que predominam em cidades do interior do Amazonas. Olha, a importância de você que é pescador, que está em Itacoatiara, ter esse canal de acesso ao financiamento para que você possa melhorar ainda mais a sua produção. A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque existem várias demandas que foram passadas para o governo e a gente vai acompanhar junto com os pescadores e também com o governo para que essa situação venha a melhorar ainda mais para os nossos queridos pescadores lá de Itacoatiara. Olha só, o prefeito e o vice-presidente de Figueiredo, Romero Mendonça e Mário Abraão, devem voltar aos cargos. A decisão é do vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Jorge Lins, que concedeu uma liminar com efeito suspensivo da decisão que afastava os dois das funções. Romero e Mário Abraão foram cassados por uso irregular do dinheiro na campanha eleitoral de 2016. Olha, é uma situação que a gente tem que acompanhar sempre, né? Sempre porque essas acusações são graves, já tiveram várias decisões e quem pega, quem sofre, na verdade, né? É o povo de presidente Figueiredo, que muitas vezes não tem um prefeito, não tem um comandante do município para resolver as demandas da população. E a gente tem recebido muitas denúncias sobre serviços públicos que não estão funcionando a contente da população. Inclusive, a situação da energia elétrica, ela é grave, ela é grave. E aí, algo precisa ser feito. Alguém precisa ter o punho forte, né? Para comandar a cidade e trazer mais qualidade de vida à população. Olha só, a gente vai conhecer agora a história de um artista plástica que consegue transformar o lixo em arte. Produtos e resíduos que seriam descartados viram obra-prima nas mãos de Eliana Chaves. Vamos ver aqui na tela. Um dom que vem de berço. Na época em que eu era criança, nós tínhamos poucos brinquedos. Não existia essa cultura do consumo que existe hoje, né? Então, eu olhava para os resíduos que tinham em casa e eu desenvolvia os meus brinquedos, o que eu queria para brincar. Há cinco anos, esta artista visual usa como matéria-prima para suas obras o lixo. Isso mesmo. Materiais que seriam descartados, ganham cores e expressões nas mãos dela. Um trabalho que virou terapia. O que chamou a atenção da gente no trabalho da Eliana é justamente esse trabalho ativista, né? Onde ela faz um ativismo muito inteligente, que é um ativismo pela beleza. Então, ela transforma aquilo que, digamos, é feio, que é o lixo, né? Que nós encontramos aí no nosso dia a dia, porque depois que a gente descarta aquilo, perde a beleza. E ela resgata essa beleza. Eliana de Souza Chaves é uma artista diferente. Nascida em Santos, São Paulo, mas erradicada em Manaus. E eu comecei a coletar esses resíduos em casa, que eram basicamente embalagens plásticas coloridas. E comecei a juntar com uma coisa que me encantou quando eu voltei para Manaus, que foram as tramas, os trançados indígenas. E eu comecei a ter um olhar diferente para esses trançados, tentando aproveitar os resíduos para fazer as minhas tramas. Uma coisa que chama atenção no trabalho da Eliana Chaves é também a visão crítica a respeito da arte. Aqui, por exemplo, esse casco de tartaruga foi feito com material sustentável. Aqui são filetes aí de embalagens de shampoo, de creme de cabelo. E também foi revertido aqui todo esse trançado com tela de galinheiro. Até aí tudo bem. Mas onde está a crítica? Está no interior. Porque aqui dentro está justamente o que causou a morte dos quelônios e da tartaruga da Amazônia, que é justamente o plástico, que demora até 450 anos para se deteriorar na natureza. E aí, além de ser uma arte visual, também é uma arte que a gente pode tocar e ouvir, porque lá dentro dá para ouvir também o saco plástico. No dia a dia é comum utilizar e descartar materiais, sem pensar em como poderiam ser reaproveitados. Apesar da prática da coleta seletiva e reciclagem estarem cada vez mais presentes na sociedade, ainda é difícil enxergar um destino diferente para o produto descartado. Se para uns o produto acaba ali, no lixo, para outros ele é solução. Artistas estão aderindo cada vez mais à criação sustentável. Eu sou arte educadora e nos locais onde eu trabalho, eu faço muito aproveitamento de resíduos, porque eu acho muito importante que o aluno tenha esse olhar criativo para o que existe ao seu redor e transformar isso na leitura que eu peço dentro de sala de aula. A artista da Amazônia, como ela mesma se caracteriza, faz questão de compartilhar o conhecimento único que transforma lixo em arte e ainda preserva o meio ambiente. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, é só agendar uma visita à Galeria de Arte em Manaus, Amazônia, localizada na Rua Humaitá, bairro Cachoeirinha, através do telefone 98802-4432. Maravilha! E veja a seguir, tem programação de Natal também no Lago São Sebastião. Agora, 6 horas e 26 minutos, 6 horas notícias, volta já! Música 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 Legenda Adriana Zanotto